A prática leva à perfeição. Circule os números primos e elimine os outros números. Um número natural é um número primo quando ele possui somente dois divisores naturais distintos, o número 1 e ele mesmo. O número 1 não é um número natural primo, porque ele não possui dois divisores naturais distintos. Então, ele está eliminado. O número 2 é um número primo. Ele só é divisível por 1 e por 2. O número 3 também é um número primo. Ele só possui dois divisores naturais, o número 1 e o próprio 3. Veja que se você tiver três canetas, você não pode dividir igualmente entre duas pessoas. 3 não é divisível por 2. Veja o número 4. Ele não é um número primo. 4 é divisível por 1, é divisível por 4, mais 4 também é divisível por 2. Então, o 4 não tem só dois divisores naturais distintos, não. Ele tem mais, então ele não é um número primo. O número 5 é um número primo. Imagine que você tem cinco canetas. Você pode entregar as cinco canetas para uma pessoa só. Isso significa que cinco é divisível por 1. Você pode pegar as cinco canetas e dividir igualmente entre cinco pessoas. Cada uma recebe uma caneta. Mas agora, se você tiver cinco canetas e quiser dividir igualmente entre duas pessoas, não dá. Entre três pessoas, também não dá. Nem entre quatro pessoas. Então, o número 5 é um número primo. O número 6 não é um número primo. Além de ser divisível por 1 e por 6, ele também é divisível por 2, por 3. Então, o 6 não é um número primo. Agora, observe o seguinte. Todo número terminado em 0 ou em 5 é divisível por 5. Então, veja o caso do número 10. Além de ser divisível por 1 e por 10, ele também é divisível por 5. Então, ele não é um número primo. Da mesma maneira, 15 também não é um número primo, nem 20, nem 25, nem 30 e nem 35, porque todos esses são divisíveis por 5. Agora, vamos pensar no número 3. Todo número maior que 3 e que seja divisível por 3 não pode ser um número primo. É o que acontece com o número 9, por exemplo. O 9, além de ser divisível por 1 e por 9, ele também é divisível por 3 e, portanto, não é um número primo. Então, eu vou eliminar logo os números que são maiores que 3 e divisíveis por 3. Então, eliminamos o 6, o 9, o 12, o 15, o 18, o 21, o 24, o 27, o 30, o 33 e o 36. Esses números aqui e aqui são maiores que 3 e são divisíveis por 3. Então, não podem ser números primos. Agora, vamos olhar aqui para o número 2. Todo número maior que 2 e que seja divisível por 2 não é um número primo, né? A gente eliminou o 4, eliminamos o 6. Vamos continuar eliminando o 8. Além de ser divisível por 1 e por 8, ele é divisível por 2. Então, deve ser eliminado. Ele não é um número primo. Então, eliminamos o 8, o 10, o 12, o 14, o 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 e 36. Muito bem. Todos esses números que sobraram, eu posso te garantir, eles são números primos. Então, vamos circulá-los aqui. Podemos dizer, então, que os primeiros números primos naturais são 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31. E eu posso te dizer também que existem infinitos números primos naturais. Esses aqui são apenas os primeiros números primos naturais. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Compartilhe o vídeo. Para aulas particulares de matemática comigo, professor Demóclis Rocha em Fortaleza, o telefone é 98726-5376. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!